Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não gravo nenhum vídeo para o canal e hoje eu vi uma oportunidade de mostrar uma cirurgia combinada. O que é cirurgia combinada? É quando a gente faz vários procedimentos juntos, né? No mesmo ato cirúrgico. E hoje é um pós muito especial. Faz um ano que a gente planejou esse momento. Esperamos aí quase seis dias para iniciar o pós literatório. Então, vocês vão acompanhar um pouquinho desse corre de hoje. Um corre bem bom, por sinal. Estamos aqui, ó, com Carolina Ferreira. Caroline Ferreira. A gente vai mostrar para vocês a bancada, tá? A gente já deixa tudo preparadinho, ó. Isso aqui é o que vai ser usado hoje, modelador. Ó, as faixinhas que a gente vai fazer o método francês. Esse prematoma. O meu creme é maravilhoso, que vocês já conhecem. Já montamos a maca, porque a gente coloca uma estrutura, né, na casa do paciente. A minha lindona, ela comprou uma toalha de banho para fazer o método francês. Então, eu vou cortar, também vou mostrar para vocês, tá? Vou cortar para vocês para deixar prontinha. E estamos aqui com o Ná. E daí, Ná, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Tá feliz? Muito. Gente, seis dias. Seis dias, né, Ná? Oito. Oito dias de operada. Não tomou banho ainda. Só, né, o banho higiênico, porque o doutor não deixa. Mas hoje, sim, vamos lavar o cabelo, ó. Vamos deixar ela bem top. Dor alguma? Nenhuma. Só na lipo, que é incomodozinho, mas dor nenhuma. Quero mostrar para vocês, Ná, antes do procedimento, né, do atendimento de home care e Aná depois. Gente, é surpreendente a mudança, tá bom? O brilho no olhar. Tudo, tudo muda, tudo melhora. E ela vai contar depois para vocês qual é o sentimento que ela vai ter depois de receber todo esse amor, todo esse cuidado, todo esse carinho. Você merece, amiga. Obrigada. Um ano, né, esperando, né? Esperando. Tá bom? Que Deus abençoe, que dê tudo certo. Amém. Vamos para o método francês agora. Próximo vídeo. Próximo pedacinho de vídeo. Pessoal, uma toalha de banho. Normal, geralmente, eu uso a de rosto, que é mais fácil, tá? Mas com uma toalha de banho, vocês também conseguem fazer. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou, ó, dividir aqui, vou dobrar aqui, vou cortá-la aqui, ó. Opa. Cortei aqui. Essa é a parte que vai ficar no abdômen. Então, o que que eu faço? Ó. Tá vendo? Eu faço ela virar um triângulo. Ó. Essa parte de abdômen. E eu venho para essa outra parte aqui. Dobro, para ficar mais fácil, para vocês cortarem bem certinho. Ó. Certo? Cortamos. Aqui temos um. Dois. E esse ficou junto. Não tem problema, tá? Eu vou usar esse junto mesmo. E aqui eu vou dobrar. Ó. Esse eu vou deixar mais grossinho. Esses daqui não preciso dobrar. Posso usar eles desse jeito. Aqui vai ser feito o método francês. Tá bom? Vou mostrar depois a gente colocando na paciente. Isso resolve muito o quadro de edema. Tá bom? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Está bonita. Está bonita. Está bonita. Está bonita. Pode segurar a cabeça, né? Ela vai ter umas duas vezes caber. Olha. Está bonita. Está bonita. Está bonita. É isso aí. Está queimando-me agora por no tempo.